Música Um protesto desesperado em busca de notícias da jovem Marielle Barbosa Rodrigues. Hoje faz exatamente uma semana que ela está desaparecida. Parentes e amigos de Marielle se reuniram agora de manhã no centro de Campo Grande para distribuir panfletos com fotos da jovem e pedir a ajuda da população. Quem souber qualquer notícia, avise a polícia, avise a família. No centro de Campo Grande, uma manifestação silenciosa. Familiares e amigos da universitária Marielle Barbosa Rodrigues, desaparecida há uma semana, tentam buscar informações que ajudem no trabalho da polícia. É impossível alguém não ter visto, alguém não saber alguma coisa. Então essa pessoa que souber onde ela está, que viu ela sair com alguém, ou carro, ou qualquer coisa que nos ajude, que não seja de trote, porque isso também atrapalha muito, atrapalha a polícia, desespera a família. E a gente precisa de uma informação, uma informação concreta. Cartazes, panfletos distribuídos pela cidade com a foto de Marielle e com o telefone de contato da família. Eles acreditam que tudo pode servir de auxílio na localização da jovem, que segundo a família, não tinha problemas com ninguém. Cuidadosa, sempre avisava a mãe onde estava. Até brincava que ela é bem cabeça, ela é bem muito mais cabeça que eu, então, nada que desse para entender alguma coisa diferente. Nadinha, nadinha, nadinha. Marielle saiu de casa no último dia 21, por volta das 5 da tarde. Disse para a mãe que ia resolver um problema. À noite, a família tentou ligar no celular dela. O telefone estava desligado. Foi aí que eles perceberam que alguma coisa de errado tinha acontecido. Desde então, que a família não consegue uma informação precisa sequer que possa esclarecer o desaparecimento da universitária. Denúncias anônimas chegam até a polícia, que não revelou ainda se há algum suspeito sobre o desaparecimento de Marielle. O problema é que muitas dessas informações não passam de trotes. A cada trote que nós recebemos é uma esperança que se renova, né? A gente sai louco, desesperado, achando que realmente é alguma coisa concreta, quando na verdade é alguém que está brincando com os nossos sentimentos. O que eu peço para a população é que se as pessoas têm informações precisas, pelo amor de Deus, entre em contato com a polícia, com qualquer telefone que encontrar disponível, porque nós estamos assim desesperados, a gente já não sabe mais o que faz. Desesperada, a mãe que busca forças para continuar de pé, faz um apelo. Qualquer informação a respeito da minha filha, sabe? Mas que, por favor, nos ajude a localizar a minha filha. É uma semana que a gente não tem nenhuma informação, nenhum dado, nenhuma ligação que dê referência onde ela possa estar. Então, assim, eu só quero pedir que, por favor, se alguém vê ela passar na rua, se alguém vê ela em qualquer lugar, sabe? Qualquer lugar mesmo, que nos liga, me ajuda a localizar a minha filha. Esta semana, uma denúncia anônima levou a polícia e o corpo de bombeiros a fazer buscas na região do Inferninho. O local já foi considerado um ponto de desova. A informação era de que um corpo tinha sido jogado ali. Depois de vasculhar o local da cachoeira, as equipes constataram que se tratava de mais um trote. Qualquer informação pode ser repassada para a polícia pelo 190 ou ainda no 33189000. 33189000. Eu vou repetir o apelo da família. Por favor, evite os trotes. Este é um momento de dor e sofrimento para todos. Todas as pessoas que conhecem Marielle, parentes, amigos. E os trotes só fazem aumentar esse sofrimento.